Eu numa casa cheia de piranhas Todas tão na cama tentando me cobrar Elas olham assim e cobram bem assim Só saio quando você, você me paga Elas gostam de maloca, sabe bem o que que é De te cola e desenrola sem pagar Sabem na mente quebrada, mano de quebrada Tá lascada, tá lascada, é de pala Tem graça, vem de boca, é de barra É de graça, bem na minha piscina Hoje é seu grande dia Elas acham que vou pagar O meu esquema mesmo é vazar Esse som aqui vai mudar O seu jeito de escutar Essas pedi que você paga Minha gang já fodeu de graça Elas entram na gang usando prata Dando pra mim, vamos ver quem é quem para Mano cês falam demais Muito fala como faz Ela falou que deu feira demais Ela falou que a família é demais Cês falam demais Muito fala como faz Ela falou que deu feira demais Ela falou que a família é demais Bola multiplex, tamo aqui em cima A minha story chama asa no vida Foto na piscina, posta no seu insta E marca a gang toda que nós tá na pista Hoje nós tá bem capitinho Não passa fome E se te chamo de bro É porque eu esqueci o seu nome Qual é o seu nome, bro? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, bro? Qual é o seu nome? E elas acham que eu vou pagar Mas o nosso esquema é vazar E olha a família gosta de gritar Nós tamo no topo, no primeiro lugar Sem primeiro lugar, sem primeiro lugar Sem primeiro lugar, sem primeiro lugar Sem primeiro lugar O bagulho é vazar Tá perdido nas piranhas Ela veio me cobrar Mas o pai tem a mãe O bagulho é vazar Tá perdido nas piranhas Ela veio me cobrar Mas o pai tem a mãe Bebeu do meu link Fuma do meu back Chapo no meu pin Só as Rafate Jack Direto do topo, primeiro lugar Já passamos o fogo Mas fiz um jogo e na Te chamei No rádio pra vir pro meu pare Traz uma amiga Eu vou comer ela também Fazendo barulho Por isso eu não paro Eu vim dar orgulho Por isso eu não paro Fazendo barulho Eu te declaro Eu vim dar orgulho Por isso eu não paro Eu vim dar orgulho Por isso eu não paro Eu vim dar orgulho Por isso eu não paro Eu vim dar orgulho 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 Eu vim dar orgulho